Eita No cantinho, no escurinho, ela diz que é seu filhinho Escutar seu fulgadinho, um bom, um bom, um bom, um bom Ai, 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 as minhas mães Ai, ai, ai Quintinho e riscoso Ai Wesley, assim só gostoso Não deixa, deixa meu peito chichar no meu ouvido Como é bom, como é gostoso escutar o seu gemido Eu morrendo de amor, ela me dando carinho No cantinho, no escurinho, ela diz, deixa fininho Escutar seu fungadinho, o mundo faz mais parinho No cantinho, no escurinho, ela diz, deixa fininho Escutar seu fungadinho, o mundo faz mais parinho Ai, 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 faz mais parinho Ai, 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 no cantinho, escondezinho Ai, Wesley, não! Boa demais! Hey, tchá! Uma super homenagem a todas as composuras do Brasil Um grande abraço de Wesley dos Teclados Toda mulher gosta de sentir carinho De um amor esquentadinho, pra poder se excitar O cabra bom, pra provar que é muito macho Perde logo o embaraço e começa a papiar Seu shortinho curto já aumenta o tesão Ela arrasa o coração e faz o cabra noidar Sua blusinha e o bumbum arrebitar Tua mulher aperta o laço e o pecado está no ar Vem cá, minha popozuda, revole pro papai ver Neste balança e bate eu fico atrás de você Vem cá, minha popozuda, não faz desse jeito não Não sou mulher de pedreiro pra me acabar na mão Vem cá, minha popozuda, revole pro papai ver Neste balança e bate eu fico atrás de você Vem cá, minha popozuda, não faz desse jeito não Não sou mulher de pedreiro pra me acabar na mão Vem cá, minha popozuda, revole pro papai ver Neste balança e bate eu fico atrás de você Vem cá, minha popozuda, não faz desse jeito não Não sou mulher de pedreiro pra me acabar na mão Com amor me aceitei, com ela me casei Mas um dia sem motivos ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e a tua casa, foi que eu fico Wesley dos teclados Fazia um dia bonito quando ela chegou Fazia no rosto as vacas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse e ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivos ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Era como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia tem uma mulher Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Como se me conhecesse e ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Volume 3, com Wesley nos teclados É bom demais! Fui lá pro norte, mentindo a canta forró Cheguei lá, me deram nó e me pediram vaneirão Mas eu confesso que fiquei atrapalhado Mas o som do assustado defendia a situação Peguei vaneira, o baião e o forró Misturei tudo no sol e deu um forroneirão Forroneirão, forroneirão A mistura do forró da vaneira e do baião Forneirão, forneirão A mistura do forró da vaneira e do baião Cheguei no rio com mania de bom Me meti com a canta forró e me pediram vaneirão Quase que enrola o que nem massa pra panqueca Mas segurei a preta que não deixei cair o pó A noite inteira chacoalhei a garotada E deixei daquela moçada suando paletó Forroneirão, forneirão A mistura do forró da vaneira e do baião Forneirão, forneirão A mistura do forró da vaneira e do baião Cheguei no sul com mente e eu tava besteira Me meti com a canta forró da vaneira e me pediram vaneirão Forneirão, forneirão Forneirão, forneirão A mistura do forró da vaneira e do baião Oi, 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 meu coração roedor Dói, 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 dói Quando se rói por amor Rói, 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 meu coração roedor Dói, 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 dói Quando se rói por amor Você tem jeito de menina, moça A moça, menina que me fez gamar Tu és um doce que a mãe natureza Fez toda a beleza para te cantar Fico nervoso sempre que te vejo E se não te vejo para te abraçar Não tem culpa se doar a beleza Deu esta pragueza de se apaixonar Você é meu pedaço de carinho Me entrego todinho quando te encontrar Rói, 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 rói Meu coração roedor Dói, 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 dói Quando se rói por amor Rói, 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 rói Meu coração roedor Dói, 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 dói Quando se rói por amor Você está curtindo Wesley dos Teclados, volume 9 A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Vem a ver com o mar Um lua ao solar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Leve como o mar Pra agradar minha sereia Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, oh, oh Vou, oh, oh Sexy é manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Vou me preparar Num banho de mar Pronto pra ser todo seu Pronto pra ser todo seu Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós sou sete e Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, oh, oh Sexy é manjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Ai, papá Eu só quero lembrar Que a luna não nasce e levou Ai, papá Eu só quero lembrar Que a luna não nasce e levou Que a luna não nasce e levou Eita! Com Wesley dos Teclados Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Sua copo só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar E quando meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Eu já estou aqui pra te amar Eu já estou aqui pra te amar Eu já estou aqui pra te amar Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor, quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É com você, Caetano Ah, se me faz feliz, meu bem Ah, não me faça sofrer Tudo que eu quero é ter você comigo Se é o meu tudo, o meu castigo Ah, me leve pro teu céu Ah, não me faça sofrer Deságua no meu ser A tua sensação Deleita no meu corpo essa paixão Você é meu culto, meu homem, meu louco perigo Você é meu fogo, meu vício, meu doce veneno Você é meu céu no ar Você é o meu paraíso Você é tudo o que sonhei, o meu ombro amigo Você é meu culto, meu homem, meu louco perigo Você é meu fogo, meu vício, meu doce veneno Você é meu céu no ar Você é meu paraíso Você é tudo o que sonhei, o meu ombro amigo Eu tenho uma paixão que é escondida Pois não é que esta paixão é proibida Eu fico louco quando não posso te ver Já não posso mais ficar longe de você Por que que fui amar alguém assim? Pois eu sabia que você era de outro Eu tenho medo que alguém venha descobrir O nosso caso, o nosso amor, o nosso zango Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me dá um mundo inteiro de prazer Energia, desejo e magia Energia, desejo e magia Você me dá um mundo inteiro de prazer Meu amor E é com você, Dani Arrebenta Deixa comigo, Wesley Entendi, tava escrito no teu olhar Percebi que você só quer me usar Posso ver A mentira me sufoca Não posso aceitar Uma, outra Em seus beijos A mentira me sufoca Não posso aceitar Uma, outra Em seus beijos Abra o jogo E me diz quem é a outra Que me roubou Seu amor, sua paixão Abra o jogo Já estou ficando louca O céu mudou Congelou O meu coração Wesley dos teclados Sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Não posso Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Sou um amor Sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Se você quiser me beijar agora Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vamos fazer uma viagem Sem nosso forró Tradicional Riacho do navio Corre pro Pazéu O rio Pazéu Vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas Que nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Saia lá do mar Pro riacho do navio Pra ver o meu brezinho Fazer umas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas baquejadas Dormir no som do chocalho E acordar com as passaradas Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Riacho do navio Corre pro Pazéu O rio Pazéu Vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar E o rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas Que nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Saia direitinho Pro riacho do navio Pra ver o meu brezinho Fazer umas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas baquejadas Dormir no som do chocalho E acordar com as passaradas Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Minha vida é andar por esse país Ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei E andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro Mais uma estação Esperante, estudante, estudante E alegria e alegria no coração Laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei E andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não Desculpe, 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 desculpe E a saudade no coração Desculpe, 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 desculpe As vezes a minha cabeça Parece faltar parafusos Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor E o suave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafusos Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor E o suave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Ê, saudade da roça Do cafezinho no fim de tarde Ê, coisa boa O Wesley dos teclados Estava andando no caminho da roça Meu bem, eu e ela só Estava andando no caminho da roça Benzinho, pra dançar pó Com alegria e felicidade Meu bem, visto o paletó Calça florida Calça florida, calção da breca Tá benzinho, pra dançar pó Com alegria e felicidade Meu bem, visto o paletó Calça florida, calção da breca Tá benzinho, pra dançar pó Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela lá Vou dançando meu forró Até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela lá Com o Wesley dos teclados Você dança sem parar Me diga se estou nessa solidão Meu coração anda no sentido só Deixa eu viver Deixa eu dançar Deixa eu viver Deixa eu dançar Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela lá Vou dançando meu forró Até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela lá Com o Wesley dos teclados Vou dançando sem parar Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela lá Vou dançando meu forró Até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali Chinela aqui, chinela lá Com o Wesley dos teclados Vou dançando sem parar Estava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Estava andando no caminho da roça, benzinho Pra dançar forró, com alegria e felicidade, meu bem Visto o palito, calça florida, calção da pregata, benzinho Pra dançar forró, com alegria e felicidade, meu bem Visto o palito, calça florida, calção da pregata, benzinho Pra dançar forró, chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Vou dançando meu forró até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Com o Wesley dos teclados você dança sem parar Medidas e estou nessa solidão, meu coração anda no sentido só Deixa eu viver Deixa eu dançar Deixa eu viver Deixa eu dançar Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Vou dançando meu forró até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Com o Wesley dos teclados vou dançando sem parar Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Vou dançando meu forró até o dia clarear Chinela aqui, chinela ali, chinela aqui, chinela lá Com o Wesley dos teclados vou dançando sem parar Música Música Música